Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo de Fortnite E manos, hoje de manhã já liberou o desafio da prorrogação do Gluposo E completando o desafio você consegue muita experiência e também um novo estilo da cor roxo Aí parece a esquinha aí do passe de batalha Então nesse vídeo vou dar algumas dicas para resolver os desafios Olhem só, o primeiro desafio é para você ganhar medalhas de catador ouro Ao vasculhar baús, lhamas ou entregas de suplementos Então é só você jogar partidas e abrir baús, basicamente que você completa o desafio bem de boas O segundo é para você tornar-se especialista em rifles de assalto em diferentes partidas Outro desafio que só jogando você completa de boinhas E o terceiro desafio é para você pousar em um ponto denominado em diferentes partidas Em três partidas diferentes Um desafio muito simples, afinal pontos denominados são locais do mapa que possuem nome Outro desafio é para você causar qualquer tipo de dano a oponentes com armadilha Então é só você colocar armadilha em qualquer lugar e quando o seu oponente tomar dano você completa o desafio Para você destruir barris de slurp, caminhões de slurp ou até mesmo aquelas paradas maiores de slurp Tá ligado? Dez no total Para fazer o desafio é só você ir até o Pantano Gloop que lá naquela fábrica de slurp Você encontra muitos desses objetos e você consegue destruir e completar o desafio muito de boas Para você nadar 50 metros em menos de 5 segundos Para fazer o desafio é só você ir em qualquer lugar do mapa que tem água a favor da correnteza Você começa a nadar estilo golfinho, tá ligado? Embaixo da água Que você completa muito de boas também Outro desafio é para você visitar o Lago da Preguiça e o Pantano Gloop na mesma partida Enquanto você dirige um barco Então eu estarei mostrando na tela vocês os locais de barco que tem no mapa É só você pegar um barco e visitar os dois locais Eliminar oponentes em bobinas traiçoeiras, num forte ou também na hidrelétrica Então você tem que eliminar 5 oponentes nesses 3 locais aí O penúltimo desafio é para você encontrar um gnomo Esse gnomo fica lá no Pantano Gloop, bem perto daquele local Você vai encontrar exatamente nesse local onde eu estou mostrando para vocês no vídeo Logo depois daquela parada que tem muita madeira, tá ligado? Tem uma pequena casinha no meio daquele pântano e tudo mais Você encontra o gnomo exatamente nesse local do lado da árvore Onde eu estou dançando para vocês no vídeo, ok? E o último desafio é para você capturar um peixe com uma vara de pesca Com um arpão e também com um item explosivo Item explosivo no caso é a bazuca Então é só você bazucar naquele buraco de peixe que tem em vários locais no mapa Que você captura o peixe, né? Você completa o desafio bem de boas, ok? Então é isso, manos Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo Se você gostou e esse vídeo te ajudou, manos Deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito mesmo E também mande para um amigo seu, né? Para ele resolver os desafios do Gulposo o mais rápido possível também Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou E eu fui!